que vai participar, fala Techers, olha eu aqui de volta para voltarmos as raízes do canal e apresentar um gerenciador de conteúdo de código aberto e que não precisa de banco de dados que é o Wonder CMS, ele foi construído em PHP, todas as informações, todos os conteúdos são salvos na própria estrutura do gerenciador de conteúdo, da aplicação e o legal é que ele é conhecido como um Flat CMS, porque ele não trabalha com banco de dados o que eu vou mostrar hoje é como você baixa o Wonder CMS para o seu computador e como você sobe ele para o servidor de hospedagem, que nesse caso é a hospedagem turbo da HostGator antes da gente continuar, eu quero pedir para você curtir e compartilhar este vídeo além de assinar o canal do TechZoom e clicar no sininho, porque só assim eu consigo continuar com o trabalho e lembrando mais uma vez vocês Techers, a HostGator é a nossa apoiadora oficial aqui no TechZoom então se você está precisando hospedar o seu site ou até mesmo registrar o seu domínio clique nos links aí embaixo na descrição que você vai conhecer os melhores planos de hospedagem para o seu projeto web e o mais legal é que o vídeo de hoje, esse TechCast é totalmente baseado na hospedagem turbo da HostGator então se você gostar do que você vai ver aqui hoje, você também pode ter uma hospedagem igualzinha a essa que nós vamos utilizar no vídeo, no TechCast, mostrando o WonderCMS e como vocês vão ver, é tudo muito fácil, é tudo muito simples e o mais importante, é tudo muito rápido porque a hospedagem turbo da HostGator é surpreendente olha só, esse aqui é o site oficial do WonderCMS você vai encontrar todas as informações sobre esse gerenciador de conteúdo além de alguns downloads que você pode realizar você pode baixar o gerenciador de conteúdo, o script ou a plataforma de criação de sites gratuitamente mas fora isso, você ainda tem um repositório de temas e um outro repositório de plugins que você também pode utilizar no seu site eu vou mostrar rapidamente como você faz a instalação de temas e plugins e você vai ver como é fácil outra coisa que é legal é que aqui no site oficial você vai encontrar como criar o seu próprio tema e ele pode ser um HTML estático que depois você transforma num site dinâmico com administração e isso é um assunto que eu quero também abordar num futuro vídeo mas para isso, como eu sempre falo deixe nos comentários se o conteúdo é bacana e se você realmente quer ver aqui no canal e lógico, curte o vídeo também porque assim eu tenho um termômetro para saber se você está gostando ou não das coisas que eu estou mostrando e ó, são 8 passos para criar um template, um tema para o WonderCMS então é coisa de 10 minutos você já tem um tema do HTML para o PHP pronto e publicado então vamos lá, a primeira coisa que a gente vai fazer é baixar o WonderCMS então eu vou na abinha aqui no menu downloads vou baixar a última versão do gerenciador de conteúdo e vou salvar ela aqui no meu computador vou deixar no htdocs mesmo que é rapidinho, só para depois pegar esse zip e subir para o servidor lá da HostGator se a gente vier aqui na pasta onde salvou o Wonder vocês vão ver que é um arquivo super pequenininho e lá dentro, olha só o gerenciador de conteúdo antes da instalação tem um index.php um htaccess que faz toda a configuração para gravar os arquivos para criar novas pastas lá dentro do seu projeto e uma outra pastinha de temas e olha só depois que a gente subir e fizer a primeira instalação que na verdade não é uma instalação é só rodar o script a primeira vez no servidor vocês vão notar que estas pastas e arquivos vão aumentar porque ele começa a criar tudo dentro da própria estrutura do gerenciador de conteúdo então ó, o que a gente vai fazer é uma coisa bem simples nós vamos abrir aqui o nosso gerenciador de arquivos lá na hospedagem Turbo da HostGator e vamos subir este zip do Wonder CMS simples assim então eu vou selecionar o arquivo vou lá no meu htdocs está aqui o Wonder dou dois cliques ele já vai fazer o upload olha só é minúsculo é muito pequenininho então ele sobe rapidinho vou voltar para a pasta public underline html que é a mesma coisa da www que é onde os seus arquivos precisam estar e aqui olha só que legal eu vou clicar no arquivo .zip vou clicar com o botão direito e vou na opção de extrair eu vou fazer o que? a extração do zip aqui dentro do servidor e ele faz isso também em alguns segundos olha lá já fez então ele vai criar uma pastinha aqui eu vou entrar nela agora eu vou selecionar esses dois arquivos vou clicar e arrastar para a raiz da minha hospedagem que é o public underline html é a hora que eu volto lá olha só tem o index e tem a pasta tema agora eu posso simplesmente selecionar a pasta que ele criou e o zip que nós subimos e excluir daí eu excluo permanentemente acabou está lá o nosso site já em produção já no servidor agora eu vou acessar o meu domínio que no meu caso aqui é techers.com.br aí no seu caso você acessa o seu domínio ou o endereço provisório caso você tenha comprado ou adquirido a sua hospedagem turbo neste momento e olha só está aqui o site ele já cria um usuário admin para mim que na verdade é só uma senha eu vou copiar ela e vou fazer o login ele vai para essa telinha eu bato essa senha legalzinha aí dou o login pronto olha só o meu site já está pronto e com administração é um gerenciador de conteúdo completo daí você fala tá mas e aí como que eu edito as coisas ó o texto é assim você dá um clique e vem aqui e altera o que você quiser deixa eu pôr um bem vindo techer aqui só para você ver clico fora salvou olha lá bem vindo techer e ainda você tem aqui ó um menuzinho de configurações onde você faz toda a administração do seu conteúdo do seu site e de tudo mais quando eu digo conteúdo é a criação de novas páginas é a criação de novas 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 postagens e também a o cadastro ou a inclusão de temas e plugins e eu vou fazer o seguinte agora eu vou instalar um plugin que é muito legal que é esse aqui ó vou voltar para o site oficial vou no menuzinho plugins e vou pegar isso aqui do editor porque ele é um editor que deixa a parte do front muito mais fácil de você atualizar o conteúdo é o summer note editor então ó é só você clicar nesse botãozinho azul que é copy plugin link você vai copiar o link do plugin olha só que legal copiou você volta lá para o seu site vem aqui em temas e plugins seleciona plugin na hora de instalar e cola o link aqui e depois você dá um install olha só como é tranquilo instalar um plugin tá feito você não precisa fazer o download o próprio gerenciador de conteúdo o próprio wonder faz isso para você tema mesma coisa vamos pegar um tema diferente lá e vamos instalar ele aqui eu acho que tem um que é do material aqui ó material design então vou copiar o link vou voltar no site vou lá na opção de configurações temas e plugins agora eu seleciono o tema né porque para ele saber que é um tema que eu estou querendo instalar colo aqui instalo e o tema já vai estar pronto para ser usado só que agora o que eu tenho que fazer eu tenho que vir aqui de novo nas configurações em geral e selecionar o novo tema pronto tá lá eu baixei instalei e configurei tudo em segundos e agora tem um editorzinho aqui ó para ficar bonitinho um passo importante e também de muita segurança é que você altere a senha administrativa que ele gera randomicamente então para fazer isso é super simples eu vou copiar ela aqui né só para ter ela rapidinho vou em configurações segurança senha antiga eu colo ela e digito a minha nova senha eu ponho uma senha mais segura aqui só para ficar uma coisa mais completinha para ninguém hackear o meu conteúdo clico em alterar senha do admin e pronto já está feito e agora ó eu dou um atualizar aqui ele some com a mensagem lá que é de segurança para trocar a senha e agora eu já posso começar a editar o meu site criar meus conteúdos e aí é legal que você também veja os outros plugins que tem aqui no site oficial porque vocês vão ver que tem coisa para caramba olha só isso aqui você cria novas áreas editáveis você vai no site e fala assim aqui embaixo eu quero colocar mais um campo mais alguma coisa com esse plugin você faz isso então eu vou instalar ele rapidinho porque ele é tão legal que merece ser mostrado então de novo vou em configurações temas de plugins seleciono o plugin colo aqui a URL clico no botão de instalar está lá instalou o plugin e olha aqui ele criou um sinalzinho de mais se eu clico nele ele me coloca um novo conteúdo aqui e assim eu posso criar vários blocos de edição e a mesma coisa em todos os sites daí você deve estar pensando e agora como eu crio novas páginas fácil você vem aqui em geral e eu vou criar uma nova página chamada contato tá daí eu digito lá clico em ok ele já traz o contato aqui para o menu e agora eu posso editar este conteúdo fácil assim outra coisa que é legal é que aqui na segurança você tem a URL da onde fazer o login por padrão vem login URL maiúsculo você pode trocar por outra coisa aqui você pode por meu login tá daí você clica fora ele vai salvar e olha só que legal vou dar um logout aqui né só para a gente sair e se eu clico aqui ele vai dizer que não existe mais esse login URL porque agora o caminho correto para você logar como administrador é meu login daí você dá enter ele aparece aqui daí é só você bater a sua senha nova né que a gente trocou lá no outro passo você clica e agora você está logado esse é o Wonders MS esse é o gerenciador de conteúdo flat que faz tudo direto na estrutura dos arquivos do PHP lá no seu servidor lá na estrutura dos arquivos e pastas e olha só agora se a gente voltar aqui e pedir para atualizar ele criou um monte de outras pastas olha só que bacana e também o database.js é aqui que estão todas as configurações do seu site caso você queira editar a HostGator tem esse recurso aqui você edita direto no navegador também e outra coisa que é importante caso você queira trabalhar em localhost e depois subir para a produção você só precisa tomar cuidado com essa URL aqui que é onde você define qual é o caminho correto dos seus arquivos do site no mais meu amigo é isso aqui você edita tudo no navegador enquanto está logado como admin depois que você dá o logout o seu site está publicado o seu conteúdo já está pronto para ser visualizado por qualquer outra pessoa eu espero que vocês tenham gostado deste conteúdo como eu falei lá na introdução não esqueça de curtir e compartilhar o vídeo e se você quer ter uma hospedagem igual essa que eu acabei de mostrar com upload rápido download rápido e tudo muito top clique no link aí embaixo na descrição e vá conhecer os planos da HostGator de hospedagem e fique ligado principalmente no Turbo porque lá tem muito recurso interessante eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo valeu e aí e aí e aí e aí e aí